Olá, muito bom dia a você, meu amigo, minha amiga. Chegou a hora de conferir as notícias do campo no nosso Agro Record deste domingo, dia 18 de agosto de 2024. Confere só o que a gente preparou. Você vai conhecer mais sobre a raça quarto de milha, cavalo que chega a valer 100 mil reais. Goiás é o segundo maior produtor de insumos agrícolas sustentáveis no país. O programa goiano de remineralizadores fortalece a agricultura sustentável e viralizou nas redes sociais um vídeo de uma noiva que chegou na festa de casamento dela dirigindo um trator que era do avô dela. A gente vai contar direitinho essa linda história pra você. E a nossa receita de hoje, olha, já vou adiantar que tá de dar água na boca. A cantora Carol Colombini bateu um papo com o repórter Leonardo Gonçalves e deu um show, tanto preparando a costelinha deliciosa quanto cantando. E a gente já começa o nosso agrorecorde de hoje falando desse período de seca. A estiagem é um período de grande preocupação para os criadores de gado, tanto de leite quanto de corte. Sem passo na região centro-oeste, a solução é fornecer um reforço na alimentação para garantir que o rebanho não perca tanto peso. Pra isso, tem algumas dicas valiosas que podem fazer a diferença até mesmo na hora de transportar esse gado. Quem vai contar tudo é o Léo Gonçalves. O Renato é um criador de gado experiente, tem mais de 30 anos de lida no campo. E quando chega nessa época do ano em que a estiagem castiga Goiás, o resultado é esse. O capim parece que perde a vida. A vegetação fica completamente seca. É nessa hora que o pecuarista precisa oferecer uma alimentação de qualidade para o gado. Então é a hora que a gente tem que entrar com a alimentação suplementar, complementar, para poder geralmente fechar o balanço nutricional que ele precisa para poder continuar o peso ativo. A fazenda do Renato tem 200 hectares e fica nos municípios de Goiânia e Goianápolis. Aqui ele cria 500 cabeças de nelore. E para não ter um impacto financeiro negativo com a perda de peso dos animais na hora da venda, é que ele investe em alimentação balanceada, com ração, proteinado e também com volumoso. A tal da silagem. Capinho seco, falta proteína. Então a gente tem que contrabalancear com ração, proteinado, para poder que o animal tenha uma condição corporal mínima para poder atravessar esse período crítico de seca. Então, na realidade, a gente tem que entrar com volumoso através de silagem, rações, concentrados, proteinados, de uma forma mais evidente para que ele possa compensar a falta de proteína que o capim seco nos oferece nessa época do ano. Esse lote aqui, a gente vê que as nuvilhas, elas têm em torno de 24 meses. Elas estão sadias, estão gordas, mas é preciso manter a alimentação sempre em foco aqui na propriedade rural. Porque elas não podem emagrecer, ainda mais que agora elas devem ser emprenhadas. Perfeitamente. Se a gente não manter esse escore corporal que ela vinha do período chuvoso, a gente não consegue manter as preieses que ela carrega no ventre. A maioria delas já carrega preieses positivas, já tem um feto gestante. Então, a gente costuma até brincar que ela tem uma exigência dobrada, porque tem ela e o animal que ela carrega no ventre. Então, se a gente não contrabalancear nesse período agora, ela coloca esse feto para fora e causa um prejuízo enorme de a gente ter que esperar mais um ano desse animal sendo custeado com todas as despesas, sem ter o benefício da cria. Ou seja, a preocupação com animais em situação de preenhez precisa ser maior. Aquilo que falta no capim, a gente tenta suprir através de uma nutrição balanceada no coxo. Mas não fica somente fechado, fica nessa condição de dupla pitidão. No pasto, recebendo uma complementação de alimentação. Com esse tempo seco, sol quente aqui no Centro-Oeste, é importante também pensar não somente na alimentação, mas também na oferta de água com abundância. A água é o alimento que a gente fala primordial. A água precisa ser de extrema qualidade. Você não adianta ter um capim, uma suplementação, se você não ter água, até mesmo para poder hidratar o animal e processar esse alimento da melhor forma possível. De acordo com o levantamento do IBGE, o rebanho bovino goiano está na casa das 24 milhões e 400 mil cabeças. O quantitativo é o maior da série histórica iniciada em 1974 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Goiás tem uma grande vocação para a criação bovina e isso reforça a importância de ofertar alimentação extra neste período de estiagem severa. E o criador deve estar atento também na hora de transportar o gado. O calor e o tempo seco podem colaborar para o estresse do animal em caminhões gaiola. O pecuarista também precisa ter atenção com o transporte do rebanho entre a fazenda e o frigorífico ou também com o leilão. Por que, Manuel? Isso. Então, hoje, para transportar os animais, a gente tem sempre quantidade certa. As nossas carretas, você pode ver por dentro, é todas no borrachão. Você entendeu? Então, tem as quantidades certas. Às vezes, tem pecuarista que gosta de optar por um horário melhor de sair de tarde, fim da tarde, onde o sol está mais fresco ou de manhãzinha. Agora, me conta uma coisa, Manuel. Muitas vezes, o pecuarista, o produtor, ele quer colocar mais animais dentro de uma carreta dessa para aproveitar o frete, mas isso pode ser perigoso, pode machucar o animal? Isso. Então, hoje, o pecuarista é aquela coisa. Quanto mais você colocar, melhor ficaria. Mas não tem como. Não é o que a gente aconselha. Então, sempre tem a questão das eras, o que é um boi gordo, não cabe a quantidade grande, tem que ser menos, né? Garrote, cabe mais. Então, tudo tem o gado pior, tem a quantidade certa, que a gente carrega X, né? Porque é um gado mais milindroso, da gente mexer, é um gado mais doce. Então, a gente tem uma questão para carregar eles, não pode ser com muito. O Bruno tem um desafio diário na propriedade. Ele é o gerente e precisa observar tudo para que o rebanho continue recebendo alimentos de qualidade e, consequentemente, resultando num ganho de peso satisfatório, mesmo em período de seca. E para evitar o desgaste dos animais, é que está em desenvolvimento um aplicativo de comercialização direta de gado. Isso promete facilitar a vida de quem quer vender ou comprar animais de leite ou de corte. O cliente vai ter menos despesa para poder vender esses animais e onde ele vai ter a vantagem que ele vai colocar no aplicativo, ele não vai gastar nada e vai ter várias pessoas dentro do aplicativo olhando o gado e tendo a forma de comprar ali. Vai ter várias pessoas que podem comprar esses animais. Então, ele vai ter mais clientes. As vantagens são muitas. É a tecnologia, mais uma vez, colaborando com o agro. E para o comprador, ele também vai ter lá várias ofertas de animais, onde ele pode comprar os animais só num clique. Então, vai ser muito mais fácil, no conforto do lar, aí a pessoa vai poder comprar e vender também, né? É isso aí. Olha, e o turismo rural no entorno do Distrito Federal é uma área de negócio crescente, viu? Nossa equipe visitou um desses locais perto de Brasilândia, a Fazenda Roncador. O passeio a cavalo é uma das grandes atrações. Vamos ver? Tem coisa melhor que começar uma reportagem com um prato desse de café da manhã? Sem contar o cenário que eu não vou mostrar para vocês agora, porque isso fica para daqui a pouquinho. A gente já está tomando esse café da manhã hoje reforçado por uma razão muito simples. A gente tem um rojão aí pela frente. Vamos andar a cavalo. Temos turismo rural aqui no Distrito Federal. Estamos na área de Braslândia. Vamos conversar com o Rafael. Rafael, que promove esses passeios a cavalo. Rafael, o passeio a cavalo é completo, né? O pessoal, na hora que chega aqui para fazer essa trilha, para fazer esse turismo, tem que tomar um café da manhã reforçado. Isso mesmo, né? O cavalo dá fome, né? Cavalo dá fome. Cachoeira dá fome também. Tem cachoeira durante o passeio também. E o mais legal, o café é o típico, né? Aquele café que lembra roça, lembra mato. Tradicional, né? Tradicional. Olha só, pãozinho de queijo. Queijo, esse doce aqui, gente, é um doce de leite. Eu conheço como doce de leite talhado. É, isso mesmo. Minha avó fazia. Sensacional. Agora, me fala um pouquinho sobre esse turismo. Quando a gente fala turismo rural e andar cavalo, o que é oferecido aqui? Bom, aqui, primeiro, a gente tem uma ideia de um multimodal. O cavalo, ele puxa, né? É o nosso carro-chefe. Mas a ideia é também para o caminhante, para o ciclista, para o praticante de quenionismo também, né? Que tem muita gente aqui em Brasília que pratica o quenionismo. E para pessoas que querem apenas desfrutar do momento na natureza, do momento tranquilo, num lugar simples, né? Então, é para vários gostos e públicos, né? Então, olha só, vamos terminar aqui o café da manhã e daqui a pouquinho a gente vai aqui do ladinho já para preparar os cavalos. Tá bom? Vamos lá. Até daqui a pouquinho. O João está aqui me ajudando. Já me ensinou a subir, deu para subir direitinho. E agora ele está regulando aqui o equipamento para que a gente possa seguir. Uma mão aqui. E o outro acima do anel também. Então, só um pouquinho. Isso. Assim? Isso. Uma mão em cada rédea é a melhor coisa. Aí ela não fica nem muito alto, nem descansando. Ela fica aqui, ó. Aqui? É. Se ela está andando muito rápido, você vai puxar ela e vai fazer... Para ele andar um pouquinho mais, você vai dar uma rédeazinha. Entendeu? Isso. E aí... Isso. Está vindo uma árvore na sua direção, você precisa tirar essa árvore. Você vai tirar ela para o lado que você escolher. Entendeu? Aí você abre o lado que você... Para o lado que eu quero seguir. Essa mão pode até ficar quietinha. Você só pega e abre essa outra e puxa um pouquinho e ela vai. Eu estava conversando aqui com o Rafael. Rafael, aqui é uma região que tem muitas cachoeiras, né? Opa! Segura, não. Ops! Ops! O cavalo dele ficou muito péssimo. Segura. Ah! Olha só, aqui nessa região são 110 cachoeiras, não é isso, Rafael? Isso. Na região tem 110 cachoeiras catalogadas, né? 110 cachoeiras catalogadas e olha só essa vista, como é linda daqui. E a gente ainda vai chegar num lugar que é mais bonito ainda, né? Ainda vamos chegar no Filé Mignon. Filé Mignon, bora lá então, porque aqui tem uma descida, não está fácil administrar tudo isso aqui, não. A gente cavalgou dois quilômetros até chegar, olha, nesse vale aqui. É o Vale do Roncador, que fica aqui na região de Braslândia e é considerado aqui um mirante, né? É uma parada obrigatória, né, Rafael? O pessoal que vem fazer esse turismo para aqui, para apreciar a natureza e, claro, também tirar foto. Isso mesmo, esse é um ponto ideal para tirar foto, para beber um copinho de água também, para dar uma hidratada. A gente também confere se a cela está tudo certinho, se não tem algo incomodando o Amazona ou o Cavaleiro, né? E daqui a gente desce a serra em fila indiana depois. Até que a gente veio no momento descontraído e daqui a gente desce em fila, né? Até lá na cachoeira. A gente parou aqui agora, nesse local aqui fresquinho, que é conhecido como escritório. E os cavalos vão ficar aqui descansando um pouco. O Rafael vai ficar aqui cuidando dos cavalos. E a Manu, filha do Rafael, que também conhece a Árica como ninguém, ela vai levar a gente até uma cachoeirinha que tem aqui perto, né, Rafael? Tem uns 200 metros, agora a gente segue a pé. Vamos lá, Manu? Então vamos, a Manu vai levar a gente. Vamos lá. Bom passeio. Pouco mais de uma hora de passeio, cavalo, trilha. A gente chegou a uma das paradas desse ecoturismo e a gente está aqui encantado. A equipe inteira com esse espetáculo que a gente está vendo aqui agora. Não viemos preparados para tomar um banho de cachoeira, mas olha, a água é limpinha. Dá vontade sim da gente entrar. Vamos só molhar o pezinho? Vamos? Pode? Pode? Ela autorizou a entrar? Vamos aqui? Porque sair daqui sem sentir essa delícia é impossível. Um passeio extraordinário, que vale a pena e que aproxima a gente dessa natureza linda. E a gente encerra a nossa reportagem aqui, mostrando para vocês esse espetáculo. Que delícia! Deu para sentir daqui, né, o cheirinho de cachoeira, essa água refrescante. Num domingo desses, era uma boa pedida. A gente tem muitas coisas lindas aqui no nosso estado. Brasília está dentro de Goiás, no entorno ali, tem muitas coisas maravilhosas. E a gente vai mostrar aqui no Adro mais belezas aí do nosso turismo aqui, do nosso estado, do entorno do DF também, viu? Olha, você viu ali, né, o cavalo que também faz parte desse turismo. E falando em cavalo, o quarto de milha é uma raça de cavalo originária dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, os animais podem ser avaliados entre 40 e 100 mil reais, gente. Com um tratamento adequado, os cavalos chegam a viver entre 20 e 30 anos. Quem mostra os detalhes pra gente é a Larissa Dourado. 25 animais selecionados há seis meses, todos da raça quarto de milha. Então nós temos aqui potros, éguas, garanhões que vieram pra vender as coberturas, que vieram diretamente dos Estados Unidos pra cá, são garanhões importados. Então nós buscamos a cada ano ter um melhoramento genético, vamos dizer assim, possibilitando ao mercado os melhores pais, as melhores mães, pra um animal que vai ser possivelmente um atleta ou então uma matriz. No caso dos potros que aqui foram comercializados, que vão ser garanhões, ou seja, eles vão transmitir a genética deles pra frente, que é uma coisa que a gente acredita. O criador de cavalo, ele analisa égua por égua e garanhão por garanhão, pra acasalar da melhor maneira possível, pra você ter o melhor resultado possível nos seus produtos. Todos são participantes de um evento exclusivo, que acontece há cinco anos em Goiás. Todos os animais de produção nossa, eles vêm pra cá pro encontro de amigos. Nosso slogan é a casa da família com artista no estado de Goiás. Por que a gente faz isso? Pra fomentar a raça, que é um trabalho exclusivo que a gente faz de venda, é uma negociação direta no Brasil, que não existe isso entre compradores e vendedores. Aqui você pode ter, o comprador que vier, ele tem a possibilidade de negociar olhando no olho do vendedor. Então essa interação, você pode não só estar gerando um negócio ali somente no animal, mas você pode estar gerando um network pra frente, posteriormente no seu trabalho. E além disso, gera mais conforto pras duas partes. É uma questão de pagamento, de negociação de valores, de negociação de parcelas. Então a gente acredita muito nessa transparência. Os cavalos avaliados entre 40 e 100 mil reais são de Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Além da venda dos animais, os interessados podem comprar o semi, que tem um preço médio de 4 mil reais. Em questão de esporte, esses animais que nós trazemos aqui são animais voltados pro trabalho. Trabalho é quando a gente fala modalidades como o laço, seja ele laço em dupla, laço individual, os três tambores, a vaquejada, a apartação, o ranchorting. Então a funcionalidade dos animais é isso que nós trazemos aqui. Esses pedigrees são pedigrees de trabalho. O tratamento adequado pode aumentar a vida útil de um cavalo. Ele pode viver entre 20 e 30 anos. No esporte, o período como atleta pode durar até 15 anos e como reprodutor até 18. A gente tem que ter principalmente uma alimentação muito bem balanceada pra esses animais, pra gente evitar alguns problemas. A gente precisa ter um espaço que a gente consiga dar a eles um conforto e um bem-estar. E a gente tem que ter sempre a parte veterinária em dia, atento à qualidade sanitária do animal. Seguir o protocolo sanitário correto, as vacinas, tratamentos preventivos de casqueamento, por exemplo, evitar algum problema locomotor. Esses são os principais cuidados. Antônio Junqueira pratica a prova de laço desde 2003. E o cavalo atual que o acompanha nas competições está com 10 anos de carreira. Já é hora de se aposentar. Mas para que isso possa acontecer, ele precisa escolher um novo animal, que poderá lhe trazer mais conquistas. O que a gente mais gosta aqui é de ver a qualidade genética, né? Aqui tem vários filhos de cavalos importados. São animais assim com a qualidade... Não tem como a gente poder feito na qualidade genética desses animais, né? São animais novos. E o que eu estou buscando hoje é comprar um animal pra um prazo um pouco mais longo, né? Eu estou comprando um potro que eu vou ainda esperar chegar na fase adulta pra gente poder substituir o cavalo que a gente tem hoje de laço por esse animal mais novo, né? E uma das funções e profissões, na verdade, mais importantes aqui desse processo todo do cuidado com os cavalos, gente, é o domador, que é a função do Paulo. Lá da cidade de Itaberaí, 24 anos de profissão. E eu quero saber, Paulo, conta pra gente os detalhes. Quando você encontra com um cavalo, qual que é ali o cuidado que um domador precisa ter pra conseguir, no caso, né, do quarto de milha, pra fazer ele ser um campeão, por exemplo, nas provas, né, nos trabalhos, como o pessoal fala? Sim, bem, esse processo começa desde antes, desde potrinho, né? Então, desde infância, a gente quer ter um acompanhamento com ele, né, pra ele crescer e tá bem estruturado, psicologicamente, fisicamente, pra poder, né, chegar na hora de competir. Ele tá apto. Tem animal com dois anos já pode, né, treinar. Tem animal que, às vezes, com dois anos e meio, né, dois anos e três meses. E aí a gente começa a observar e ver que ele tá apto, né, isso com acompanhamento, de veterinário, né, aí a gente vai começar o treinamento deles. Aí, quando chega na hora de treinar, vem outro processo também. E aí, quando a gente fala sobre essa doma e treinamento, quanto tempo isso leva? Isso. A diferença de doma e treinamento, o que é doma? A doma é a parte que eu vou me aproximar do animal, que ele vai deixar eu pegar ele com cabreza, que vai deixar eu passar a mão nele. Porque nós somos, pro animal, nós somos predador, né, então o cavalo, ele é predado. Então, ele nunca me viu perto dele, nunca passou uma corda, nunca viu um arreio, uma manta, uma cela, nada. Então, o primeiro que ele tem é que ter uma intimidade comigo. E essa intimidade é com cautela, né, com inteligência, né, por isso que fala as domas racional, né, que é onde a gente vai trabalhar em cima da mente do animal. Agora vamos pra parte de treinamento. Qual a parte de treinamento? É que eu tô montado, a gente coloca primeiro o bridão, depois vem os freios, né, e é a parte que ele vai fazer as manobras. Esses animais são preparados para manter a tradição de alta performance, excelência e referência no mercado da raça quarto de milha. São lindos, gente, é uma raça muito criada em Goiás, né. Já tive a oportunidade de fazer matéria tanto do quarto de milha quanto do crioulo, também que é outra raça muito, é uma raça sulista, mas esses cavalos são muito bem tratados. E o cavalo, ele tem uma conexão com o ser humano muito grande, tanto que o cavalo é usado em terapias cognitivas, né, pra ajudar, por exemplo, crianças especiais. É incrível, é um animal realmente que desperta uma curiosidade, justamente não só pela beleza, mas tudo que ele representa também. Primeiro intervalinho aqui, você sabe que é muito rápido, né, não vai sair daí, viu, daqui a pouco, depois do intervalo, Goiás é o segundo maior produtor de insumos agrícolas sustentáveis no país. E também, para homenagear a família do agro, noiva chega no próprio casamento de trator. E tem uma história desse trator aí, a gente conta daqui a pouco, é já, já. Essa semana fez um frio danado, né, gente? Em algumas regiões do Estado foi registrado, inclusive, geada. Será que isso impactou a agricultura? E como será que vai ficar pra próxima semana, hein? Vamos conferir com o gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás, o CIMEGO, o André Amorim. Ele mandou um vídeo pra gente. Tivemos, recentemente, uma onda de frio aqui no Estado de Goiás, proveniente do avanço de uma massa de ar polar. Com isso, realmente, temperaturas muito baixas e que afetou diretamente aí o produtor rural, especialmente aqueles que trabalham com folhagem, com frutas, aqui no Estado de Goiás. Por quê? Tivemos, sim, temperaturas muito baixas, como, por exemplo, ali na região sudoeste, né? Tivemos Jatai com 2 graus, Chapadão do Céu também com temperaturas em volta, em torno de 2 graus e temperaturas muito baixas que também provocaram aí geada. Morrinhos também, né? Não podemos esquecer da nossa querida Morrinhos, com temperaturas baixas e geada. E geada provoca o quê? Queima as plantas, né? Danifica todo aquele empreendimento ali rural que está ali esperando ali, muitas das vezes, para a colheita. Então, nós tivemos, sim, essa geada, muito frio e uma situação até atípica para o mês de agosto. Mas, agora, para essa semana que vai começar, teremos uma situação que até é inusitada, no sentido que é de 8 para 80. Então, nós teremos, agora, uma onda de calor que vai abranger boa parte do Brasil, pegando ali do Pará, o sul do Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e até no Paraguai. Então, essa onda vai estar uma grande bolha de ar quente e seco, muito intensa, que vai, também, influenciar o estado de Goiás. Agora, sim, um outro problema, né? Nós estamos no nosso período de estiagem, vários dias sem chuvas e, também, agora, com aumento na temperatura. Então, esse aumento na temperatura, dependendo da sua região, entre 2 a 4 graus, até 5 graus. Especialmente, a região do sul do oeste e, também, a região oeste do estado, vão ser as mais atingidas por conta das altas temperaturas. Pois é, a saúde que lute, né, gente? Porque, como que aguenta? E eu compro hortaliça, geralmente, por semana, né? Frutas, verduras, durante a semana, realmente, essa semana, limão estava ruim, as folhagens não estavam legais. Então, esse é o reflexo dessa frente fria e dessa geada. Ó, Goiás é o segundo maior produtor de insumos agrícolas sustentáveis no país. Nesse sentido, o programa goiano de remineralizadores fortalece a agricultura sustentável e a mineração responsável no estado. Os remineralizadores de solos, conhecidos também como o pó de rocha, têm ganhado destaque em Goiás, como uma alternativa sustentável para a agricultura. Nos últimos anos, Goiás tem se tornado um polo de desenvolvimento e utilização de remineralizadores, em parte graças à abundância de recursos geológicos na região e ao incentivo de políticas públicas e pesquisas. A primeira proposta desse programa é estudar 65 produtos onde já existe mineração no estado de Goiás e você pegar isso aí e caracterizar desde o início na parte de composição e de como você beneficia esses produtos e depois como você usa na agricultura. O governo de Goiás lançou recentemente o programa goiano de remineralizadores, uma iniciativa pioneira com centros de pesquisa como o Embrapa e o setor produtivo, que visa incentivar o uso de remineralizadores de solo em todo o estado. Goiás vai sediar um centro de excelência de remineralizadores de solo, então vai ser um modelo de excelência de pesquisas para a gente fazer os testes agronômicos em várias culturas, já fizemos em soja, milho, cana e pastagem também funciona bem, então vai ser um celeiro mesmo de pesquisa para esse tema. Como que funciona o processo? Essa daqui é a rocha, numa mineradora, daqui da rocha é extraído a brita. Esse outro produto é o processo de lavagem da brita e depois de retirar as impurezas vira o remineralizador. Antigamente aqui ele era armazenado dentro da mineradora, não tinha como ser descartado, ou seja, ficava ali gerando um custo para essa empresa e até mesmo para o estado. Hoje, esse produto que saiu do solo, ele volta para o solo, gerando assim a produção circular e beneficiando o meio ambiente. A Embrapa já vinha fazendo estudos, a gente não sabia, mas ela achava que esse material poderia ser utilizado na agricultura. Nós fizemos uma parceria com a Embrapa, descobrimos que esse material era rico principalmente em potássio, que é um produto que a gente hoje importa para a agricultura, mas que ele também tem outros micronutrientes que são importantes, como boro, sílica e outros que também fazem parte da microbiota. Essa empresa foi pioneira no estado em remineralizadores. Foi o case de sucesso. Hoje em Goiás são nove e no país 60. O químico, em alguns casos, ele mata o micronutriente do solo, o que a longo prazo vai destruir também o solo como um todo. E o remineralizador tem essa função de equilibrando. O que acontece com o uso conjugado do químico e do remineralizador é que você vai diminuir essa ação do químico no seu solo. Eles auxiliam na retenção de água no solo, diminuem a erosão e ajudam a capturar carbono, fatores que são essenciais para enfrentar os desafios das mudanças climáticas. O uso do produto, ele cada vez melhora mais o solo e melhora mais ainda o sistema produtivo, especialmente quando você tem estresse hídrico, algum tipo de estresse biótico. esses insumos melhoram, aumentam a resiliência do sistema produtivo. A grande preocupação no início era a resistência do produtor, mas olha, não teve não. Passamos a observar uma melhor estrutura física do solo. O solo passou a apresentar uma melhor estrutura física. E sendo assim, também acabamos observando que o solo se mantinha com uma capacidade fértil mais duradoura, um tempo maior, ou seja, todos os micro e macronutrientes que eram aplicados, eles permaneciam no solo por um tempo maior. E os resultados vão além da recuperação do solo. Esse produtor já planta há anos hortaliças e viu muita diferença com o remineralizador. É importante a utilização do remineralizador, porque ali você está tratando a base do seu solo e com isso você vai estar disponibilizando mais vida ao solo ao decorrer do desenvolvimento da cultura. Já esse outro produtor cultiva uvas. As imagens já falam por si só. Olha essa produção. Depois dos remineralizadores, a uva dele aumentou o teor de brix, que é o que dá o sabor doce da uva. Ou seja, o produto dele passou a ter mais valor no mercado. Acredita-se que sim, que eles tenham colaborado para que as uvas apresentassem um teor de açúcar mais alto. O uso de remineralizadores traz uma série de benefícios econômicos e ambientais. Em termos econômicos, o custo dos remineralizadores é geralmente mais baixo que o dos fertilizantes químicos. Além de proporcionar um efeito prolongado no solo, o que pode reduzir a necessidade de reaplicação frequente. Para os pequenos e médios produtores, isso representa uma economia significativa. E a utilização dos remineralizadores com manejo adequado, garante produção boa para o nosso produtor. E agora o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Hoje o Senar Goiás te leva para mostrar o trabalho da assistência técnica e gerencial em Flores de Goiás. O trabalho está sendo realizado na região, auxiliando os produtores no cultivo de maracujá, manga e açaí. Vamos conferir? A nossa vida antes do plantio de maracujá e manga, a gente não tinha renda própria aqui da Chacra, não. Eu trabalhava de pedreiro na rua e a Luciana ficava em casa. A gente tinha horta, mas era horta que não dava para ser comercial, não. Era só de subsistência mesmo, era só para o próprio consumo. Então já houve uma grande mudança agora com o plantio de maracujá, porque já conseguimos, temos uma pessoa aqui para nos ajudar. Com isso já gerou mais emprego, porque agora a gente já conseguiu contratar pessoas para nos ajudar. Já está bem melhor, a gente já tem a renda, já está vivendo da própria parcela e a gente já está tendo como viver mais tranquilo, com mais dignidade. O Senar Goiás nos ajuda muito no plantio de maracujá, porque a gente não tinha conhecimento nenhum com o plantio. Então assistir essa técnica veio em uma boa hora, porque ajuda a gente no controle de pragas e doenças, ajuda a gente a fazer a prevenção para não atacar as pragas nem doenças. O trabalho que está sendo desenvolvido pelo Senar Goiás, na propriedade Flor do IP do Sr. Edgar, busca trazer o conhecimento para a zona rural, através de adubações corretas, controle fitossanitário, busca otimizar e atingir uma máxima produtiva. Atualmente a propriedade possui três culturas principais, o maracujá, a manga e o açaí. O maracujá entrou como fonte de renda mais rápida, iniciando a produção com seis meses de idade. A manga e o açaí virá com três anos, atualmente estando com um ano. Isso gerará renda futuramente. A cultura da manga está com 11 meses de idade, onde está sendo realizado o manejo de poda adequadamente, o controle fitossanitário e ela apresenta um bom desenvolvimento inicial. Já a cultura do maracujá está com dez meses de idade, onde iniciou a produção com cinco meses e atualmente já foram colhidos mais de dez toneladas de maracujá. O Senar Goiás, no município de Flores de Goiás, atende mais de 14 grupos de assistência técnica. São mais de 400 produtores sendo atendidos todos os meses. É muito importante essa assistência técnica e gerencial do Senar Goiás. Então, por ser tão importante, eu indico, sim, assistência técnica e gerencial do Senar Goiás para outros produtores que não tenham esse privilégio de ter essa assistência tão boa. Que incrível, né, gente? Mudando histórias. E para ter assistência técnica e gerencial do Senar Goiás na área da fruticultura e outras cadeias também, tem várias. Procure um sindicato rural mais próximo aí da sua cidade. Mais informações na tela aí para você. Tem o telefone e tem também o site. Não deixe de chamar o pessoal não, viu? Esse foi o nosso quadro Senar Goiás do Campo à Cidade. E viralizou nas redes sociais um vídeo de uma noiva que chegou à festa de casamento dirigindo um trator que era do avô dela. Para fazer parte da cerimônia, o trator foi todo reformado e a gente foi conhecer melhor essa linda história. O trator fabricado em 1964 foi comprado há 60 anos pelo avô paterno da Eduarda. Até um ano e meio atrás, ele ainda era usado no dia a dia para trabalhos na fazenda da família, em Silvânia, no interior do estado. Até que o Eduardo, pai dela, decidiu aposentar o veículo e deixar ele todo bonitão, reformado, com peças originais, pneus e pinturas novos. Meu pai levou minha mãe nesse paralama traseiro aqui, levou minha mãe para dar luz ao meu segundo irmão, o Afonso. Então, essa é um pouco de história. Esse trator, ele mais um trator lá no Rio Grande do Sul, que fazia toda a prepara de solo, antigamente. Tudo, é eles que, bem na verdade, então esse trator para nós, para nós da família, ele nos dá orgulho. O que nós somos hoje é partir desse trator. Eduardo é apaixonado por veículos antigos. Na garagem de casa, tem dois carros e uma moto, que também foram restaurados. Cuida dos veículos com extremo zelo e morre de ciúmes. Mas foi ele quem sugeriu que a filha entrasse na cerimônia de casamento de maneira bem diferentona e original, pilotando o trator que carrega tantas histórias da família. Ela foi, pensou, sim, mas só que eu vou entrar dirigindo. Eu disse, é lógico, tu vai entrar dirigindo. Ela pediu qual trator? Eu falei, o Cinquentinha, porque a gente chama ele de Cinquentinha, que é o modelo dele, né? Então, a gente achou melhor entrar com o Cinquentinha, uma ideia dela, por causa da história, né? Esse trator tem muita história na nossa família. E deu super certo. Tanto que a imagem viralizou nas redes sociais. Eduarda conta que o maior desafio foi dirigir de salto alto e num vestido longo e esvoaçante. No ensaio, eu tinha que comprar duas anáguas bem grandes e eu levei para o ensaio e a gente viu que realmente poderia pegar na roda o meu vestido. E a gente mandou fazer na frente ali do paralama vermelho um paralama maior, preto, para não ter nenhum risco de estragar o vestido. Eu estava morrendo de medo de fazer qualquer barbeiragem, né? Falei, meu Deus do céu, por isso que a gente precisou ensaiar. Falei, pai, não dá para ser só no dia, a gente tem que ensaiar. Mas deu tudo certo. Ele me ensinou direitinho e tinha uma pessoa também me acompanhando de longe. Caso desse qualquer pepino, eu gritava a ele e ele me socorria. O Eduardo investiu bastante na restauração do trator. Mandou vir de fora peças originais e fez de tudo para que o veículo ficasse novinho em folha, assim como era quando foi comprado na década de 60. Mas o que é que um pai não faz por uma filha? A única concessão que ele precisou fazer foi colocar uma peça nada original aqui. A pedido da Eduarda, mandou instalar uma buzina no trator. Falei para o meu pai que eu queria muito chegar buzinando no casamento e o trator não tem buzina. Meu pai falou, Eduardo, o trator não tem buzina? Falei, mas eu quero chegar buzinando. Ele falou, o que a gente faz? Falei, enfio uma buzina nele. Ele falou, não tem como. Falei, vamos dar um jeito. Enfim, botou a buzina no trator, entrei buzinando e a buzina já até saiu. A entrada foi uma surpresa para a família e os convidados. As únicas pessoas que sabiam era eu, meu pai e meu irmão. Então minha mãe não sabia, meu avô não sabia, ninguém sabia, meu marido. E então quando chegou, todo mundo falou, gente, é a cara da Eduarda mesmo fazer uma coisa dessa. O pessoal hoje até me relataram, não sabia se chorava ou se ria ou se fazia os dois ao mesmo tempo. Do tanto que foi emocionante. Foi um momento, assim, realmente que vai ficar para sempre no coração de todos nós. Ela amou a experiência, que também foi uma forma de homenagear dois homens tão importantes na vida dela. Vai virar tradição no casamento do pessoal do ramo do agro. Que homenagem linda, viu? Tenho certeza que vai ficar marcado na memória de todo mundo que participou dessa festa. E vida longa para os noivos também. Ó, mais um intervalinho, mas você já sabe, é rápido demais, né? Daqui a pouco, hum, vai preparando o estômago aí, ó. Nossa receita, costelinha deliciosa. E a música, a altura, confere aí. Foi, foi intenso, foi verdadeiro, mas sincero, sei que fui capaz, fiz até demais. De volta com o Agro Record deste domingo, agradecendo a sua companhia aí do outro lado. Tá incrível, né? Matérias lindas, muito bem feitas, visualmente também. Mas tá faltando uma coisa. A sua participação. Isso, quero que você participe aqui juntinho da gente no Agro Record. Manda sua sugestão, foto comendo, fazendo a receita de plantação, de horta. Se der alguma coisa errada, não importa. O importante é participar. O WhatsApp tá aí na sua tela também. Acesse o nosso YouTube, ó. O Agro Record, o programa, ele vai na íntegra. Assim que acaba, ele já vai lá pro YouTube. Você pode rever quantas vezes você quiser e também compartilhar com os amigos. Já se inscreve lá no YouTube da Record Goiás, viu? Fica por dentro de todas as novidades. Tem muito conteúdo bacana, exclusivo pro YouTube. E o Agro Record agora abre espaço pra aquele quadro delicioso. Tá chegando a comida boa com receita de dar água na boca e aquela música gostosa. A cantora Carol Colombini bateu um papo com o repórter Leonardo Gonçalves e deu um show, viu? Tanto preparando uma costelinha deliciosa quanto cantando. Vamos ver? A cantora Carol Colombini Colombini é mineira de Belo Horizonte, mas já se tornou goiana de coração. Inclusive, morou em Pirinópolis, agora tá trilhando os passos aí em Goiânia. Me conta uma coisa, Carol. Como que a música surgiu na sua vida? A música sempre esteve presente na minha vida. Eu acho que como a maioria, né, dos cantores começou a cantar na igreja com 10 anos, pelo incentivo da minha mãe, que foi ela quem me colocou dentro de um coral e falou vai que você tem o dom que percebeu isso, né? Mas eu levei por muito tempo como hobby mesmo. Quando eu fui morar em Pirinópolis ali, já com 23 anos mais ou menos, eu decidi que eu iria fazer música profissionalmente e seguir essa carreira mesmo. Além do sertanejo, eu fiz um grupo de samba com mais quatro meninas, quatro amigas. E aí a gente teve a oportunidade de participar de algumas coisas, assim, abrir o seu Valença, abrir um show da Ana Vilela, não deu praia num perigastro, num festival gastronômico. A gente viveu boas experiências também com o grupo de samba. Agora me conta uma coisa, Pirinópolis foi importante aí na tomada dessa decisão? Foi muito importante, porque Pirinópolis tem muitos bares, né? E o que a gente percebia em Pirinópolis era que não tinha o sertanejo. Tem muito rock, tem muito MPB, mas o sertanejo não era uma coisa que era forte em Peri. E assim, não que já não tivesse, já teve em outras épocas, mas quando eu comecei, que eu voltei com o sertanejo pra Pirinópolis, era uma coisa que não acontecia. E eu fui, acho que, uma das pioneiras, assim, que bati o pé e falei, não, tem que ter sertanejo nos barzinhos. Foi bonito, foi, foi intenso, foi verdadeiro, mas sincero, sei que fui capaz, fiz até demais, te quis do teu jeito. Te amei e te mostrei que o meu amor foi o mais profundo. Me doei, me entreguei, fui fiel. Chorei, chorei, hoje eu acordei e me vi a falta de você. Saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê, tia, o meu bebê. Muita gente pensa que vida de artista é fácil, mas não é muito não, né? Não, não é correria. Artista independente, principalmente, né? Que é, a gente tem milhões de funções, a gente é cantora, a gente é empresária, a gente é tudo englobado em uma coisa só. Mas é muito gratificante, eu costumo dizer que o momento que a gente tá no palco é o momento da diversão mesmo, é o momento que a gente se diverte e faz o que a gente gosta. Mas por trás disso, tem muitas coisas pra acontecer até chegar esse momento. Goiânia tá sendo importante na sua vida, abrindo caminhos, oportunidades? Com certeza. Eu estava em Pirinópolis, vim pra Goiânia por ser o berço da música sertaneja, né? Foi uma coisa que me trouxe pra cá. Também muito pelo lado da composição, que lá em Pirinópolis eu não conseguia vivenciar isso. Aqui você vivencia isso todo o tempo. E todas as oportunidades, como toca mesmo esse espaço, né? Os estúdios, que aqui tem uma outra estrutura que em Pirinópolis eu não tinha. Agora me conta uma coisa, qual é aquela música que não pode faltar no seu show, que todo mundo pede? Uma música minha mesmo, que eu acho que é o Game Over, que foi uma música que também me deu uma visibilidade, que eu gravei um DVD em Pirinópolis, lá na Boteca do Chaguinha. E aí um DVD 100% autoral, eu tinha feito seis de oito músicas, eu compus seis e mais duas de um amigo. E aí acabou que o Game Over tomou uma proporção, assim, que acho que a gente nem esperava tanto. Bora de Game Over? Bora. Lembro dos momentos que estava aqui Tudo parecia que ia fluir Você especialista em contar mentiras E eu tentando recompor a minha vida Eu nem pensava que você era capaz De me enganar e me deixar pra trás Eu dava 100% de amor Fiz uma lista do que faltou e sobrou Faltou amor Faltou um beijinho Faltou cama quentinha e nós dois agarradinhos Faltou você cuidar direito do meu coração Faltou declaração na frente do meu portão E o que sobrou foi traição O nosso namoro era só O nosso namoro era só diversão Faltou um beijinho Mas é um hobby É um hobby Eu gosto um pouco de cozinhar, sim Por exemplo, eu sou jornalista Eu gosto de desestressar a cozinha A gente vai inventando, aí pensando Cozinhando e desestressa Aprendeu também com a família Cozinha Mineira? Com a família, com a mãe Foi isso aí Mas cozinha Goiânia com Mineira É quase tudo É a mesma coisa Tudo misturado, né? Quase tudo misturado Tudo é a mesma coisa, realmente Agora, vamos saber se a Uai vai cozinhar bem Bora lá? Simbora, vem junto Pra nossa receita, vamos precisar de costela bovina Bacon, bastante cebola cortada em rodelas Temperos e cheiro verde Eu já comecei temperando a costelinha Com shoyu, com alho, com cebola Deixar ela temperadinha um pouquinho Pra poder pegar mesmo o tempero E eu aprendi a fazer dessa forma Nós vamos montando por camadas Depois vamos colocar isso na pressão E deixar ficar zero Simbora, vamos começar Colocando uma camada de cebola No fundo da panela Depois, vamos pôr um bacon primeiro Pra dar uma agulhinha Em vez de colocar o óleo A gente coloca o bacon Isso, o bacon colabora bem com o sabor, né? Exatamente Agora continuo fazendo as camadas Agora já tem a costelinha Mais uma camadinha de cebola Como tem o shoyu, né? Shoyu também, dá um sabor muito bom, né? Na carne Combina super bem Não precisa colocar água, né? Não precisa colocar água Nem água, nem água e nem óleo Agora a gente deixa na pressão Mais ou menos uns 25, 30 minutos E já já tá pronto pra gente experimentar Panela no fogo Enquanto a carne cozinha Vamos fazer o seguinte Bora de música mais? Bora Bora lá Bom, daqui a pouco a gente vai saber se essa receita ficou maravilhosa mesmo De acordo com a Carol Toda vez que ela faz Todo mundo gosta Sempre dá certo, né? Vamos ver Espero que eu também Não, mas com certeza Já tá cruzado já Agora me conta uma coisa aí Como tá a carreira? Como tá a vida sua? A gente continua aí fazendo nossos shows Correndo atrás Atualmente eu botei o meu próprio estúdio, né? Pra composição Pra produção de guia Trabalho fazendo back vocal também pra Maristela Miller E então aí Eu tô atrás 100% assim Faço uma parte de produção Faço uma parte, né? Empresariando É tudo na música Composição, de onde vem a inspiração? Cara, de situações da vida mesmo São coisas corriqueiras que acontecem E a gente fala Não, vamos pegar aquilo ali como tema Sofri, tô muito feliz Tudo vira tema assim na composição Pro compositor a vida inspira, né? A vida inspira Não só a nossa De outras pessoas também Às vezes a gente vê outras pessoas Passando por alguma situação E aquilo ali é o que leva a gente a compor uma música A receita ficou pronta E olha, cá entre nós A Carol cozinha super bem Costelinha cozida com arroz branco feito na hora Combina demais Uma delícia Olha, eu adorei bater papo com você É, todo sucesso do mundo E vou te contar uma coisa A comida tava maravilhosa Tá uma delícia mesmo A Carol arrebenta na música Também na cozinha Pra quem quer aí conhecer um pouco mais de Carol Tem o endereço seu? Tem sim Arroba A Carol Colombini cantora Tudo com você, gente Carol Colombini cantora Acompanha o meu trabalho Que tem coisas boas pra acontecer Tem lançamento de DVD Tem muita coisa boa vindo por aí Vamos fazer o seguinte Terminar o nosso bate-papo agora Com o game over Bora lá então De competição Eu dei um game over no meu coração Carol Carol é linda e canta muito Amei, viu? Amei essa música Muito bom Parabéns E Léo Beijo pra você também Arrasou ainda Batei um pratão gostoso, né? E o nosso Agro Record de hoje Fica por aqui Muito obrigada pela sua companhia Um domingo abençoado pra você E eu te espero amanhã Segunda no Goiás Record 1910 Tchau Tchau